Vocês conseguem ver porque a nossa região é uma merda, tipo, o nosso servidor é uma bosta, o Rael é uma merda, não é pra porra nenhuma. A única coisa que vale a pena, tipo, pra você pegar a challenge é pra você cair num game de um mestre e você xingar o cara quando ele virtual. Porque de resto, velho, é uma merda, é uma vaga, os games são tudo uma bosta. Sua vontade, minhas mãos. Mó dor na lombar, velho. Gente, tenho 60 mil, caso eu compro uma moto. Ai, caralho, eu compro uma moto barata em casa, pô, dá pra fazer os dois. É só economizar. E ainda sobra uma grana pro Prime. I play aggressive. Ah, I play aggressive. Yo, yo, yo. Ó, ele não tem flash. Ah, ah, ah. Caralho, meu amor, ele não é um social. Ah, ele matou. Golpe do trovão, velho. Ô, Pimp, bota a ordem na causa. Ó, os pau quebrando, o pau quebrando a casa. Ah, fi, uma hora o pau ia quebrar, né, mano? Uma hora o pau ia quebrar, velho. Uma hora o pau ia quebrar. Ih, Leoninho. Que cara bom, velho. Uh. Need help. Uh. 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 Joga e joga. Jogador caro, não olha para a picture. It's the motherfucking pimpas. Aí. Hum, ela tentou roubar um peito vermelho. Pô, esse arrombadinho joga bem, mano. Esse é a Félios. Ih. Vá, pô. Ih, não tem flash. Mama, 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 mama. Ih, tem flash, sim. Ô, que joguinho bom. Acho que o meu pulmão está morrendo. Nossa, esse cara morre pra caralho. Anota a placa. Pode anotar. Ah. O Pimpi está aparecendo aqueles bichinhos com o cu de apito quando aperta. Cú de apito. Ai, arrombado. Tá bom, tá bom. Vazou. Tá ótimo. WP. Eu vou fazer uma mercurizada desse game. Toma, 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 toma. Ah, porra. Ele ainda está debulhando o Timóteo. Faleceram. Pimpi chegou. Vocês morreram. Não aguenta a pressão. Ih, trolei. Mano, minha ult foi meio paia, né, família? Faltou o gameplay. Au. Relax, vou ter vingar. Morro. Rádio Olímpico em Porto Alegre. E já há um acerto. O cara é bom até pra morrer, porra. Mano, eu sou muito podre, velho. Vai tomar no... Eu não consegui dar o ar de W. Muito podre. Ah, foda-se também. Vou ser carregado aqui. É o Brasil. Uhul. Pô, mano, meu mid está 9 barra 0, velho. O 24 está aqui na meja. E se eu não der o Blue, eu tenho um problema, né? Probleminha. Probleminha, né? Direcinha ainda? Porra. Se o cara tivesse, sei lá, 2 barra 0, aí eu quero que ele se foda. Aí eu pego o Blue. Mas, mano, o cara está, porra, jogando benzão. Não morreu nenhuma vez. Merece, né? Tem que ser justo, parcial. Se o cara está ou empatando na lane ou ganhando por pouco, aí a gente pega o Blue. Foda-se. Como ele está estompando, merece. Ah, tá, porra. Make sense. Uh, fodeu. Nossa, eu nem vi o tio. Ah, porra. Chama. Chabal. O cara mandou interroga. O que eu fiz para ti? Treina, irmão. Treina. Ai, caralho. Mano, teve um super esses dias aí que encheu o meu saco. Eu não estou lembrando se é ele ou não, mas foda-se. Vou pesar na mente. Vou solar esse cara, rapaziada. Já preparem os clipes. Eu quero ver chuva de PogChamp e clipada. Eu quero... Mano, essa play aqui tem que parar em algum canal no YouTube, ó. Toma. Beleza. Beleza, toma. Oh, na baita. Ha! É ele, rapaziada. O monstro. Pim Pimenta. Eu falei? O cara é muito bom. O cara é muito bom. Pede que tinha aí. Boa time. WB. Nossa, cara. Fudeu o KDA. Boa, boa Boa, boa